Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube e hoje aí, soltando na terça-feira aí esse vidinho aí pra vocês sobre o evento aí que a PlayStation vai fazer, no caso, amanhã a gente vai fazer uma retransmissão aí pra vocês conferir o que que ela tem aí pra nos mostrar sobre as novidades tem muita coisa que ela colocou ali, entre aspas, que ela pode tá trazendo, que é o famoso evento aí, o State of Play, né que eles trazem muitas novidades boas aí pra console aí da PlayStation, né, o PlayStation 5 e eles também disseram que tem algumas novidades aí pra trazer no PlayStation VR 2 então a gente tem uma grande especulações aí sobre Days Gone 2 e também Ghost of Tsushima 2 também aí então muita coisa tá pra aparecer nesse evento, é um evento de 40 minutos então a gente vai ver tudo isso aqui em live junto com a gente, vocês podem conferir o que que vai ter de melhor nesse evento então espero vocês lá e segue pra notícia e esse evento aqui que tanto a gente espera chegar, né, o famoso State of Play que a PlayStation sempre lança aí através de live, né tá chegando aí na quarta-feira pra gente, a gente tá fazendo esse vídeo aqui na terça-feira e amanhã então a gente vai fazer uma retransmissão pra gente conferir o que que ela tem a nos dizer aí PlayStation, né a Sony, né, que confirmou a sua transmissão do evento que será nessa semana, né, na quarta-feira, mais exatamente, dia 31 de janeiro às 22 horas, isso lá no Reino Unido, né, que aqui no Brasil convertido com o fuso horário ele cai ali pra 7 horas no horário de Brasília o show tem a duração ali de 40 minutinhos, né, e contará com participações de alguns das mentes mais talentosas ali dos jogos, né de acordo com o grande chefão aí da PlayStation Studios, né, o Hermes Holstein e ele espera ali sua dose, né, de sazonal que o Kojima vai trazer ali como uma grande franquia que tem a sequência aí que é o famoso Death Strand 2 e talvez ali, né, avistaremos ali do mesmo o Machado de Levine e o criador do Bioshock, né, que vai trazer algumas notícias aí sobre o seu novo jogo, né, o Judas e também tem aí uma grande especulação aí do famoso jogo que saiu aí em um State of Play que foi, se eu não me engano, ano passado, né, em novembro, outubro que é o Stellar Blade, né, e também Rise of the Honin que é um game aí que já tem na lista aí da PlayStation, é, da PlayStation na loja digital deles, tem tudo ali certinho pra pré-venda, né, só não tem a data é, então vai tá aparecendo aí no evento entre esses jogos aí que serão exibidos, né, junto com muitos outros que serão lançados aí como o console deles, né, no PlayStation 5 e no PlayStation VR 2 que estão aí esse ano, né, e muito além de outras novidades que esse evento sempre nos traz aí coisas que nos surpreendem cada vez mais e mais e esperamos que a PlayStation nesse evento nos surpreenda com algumas IP novas, né, que ela tem aí, é, algumas cartas na mão, né, então a gente tem que esperar por novidades, né, mas o que que você acha aí? A PlayStation tem que trazer alguma coisa nova ou não da sequência do que ela já tem? Ah, o famoso Days Gone 2 está aí no, na manga deles, né, também tem o famoso Ghost of Tsushima aí que tá com uma, um pezinho ali atrás ali sobre sai uma sequência ou não muita coisa está pra ser lançada, muita coisa está pra ser anunciada também a gente vai conferir tudo com vocês juntos aí, do nosso jeito aqui contra, é, descontraído aí, conversando com vocês então se você quer conferir de um jeito diferente entre aí na nossa live amanhã, a partir das 6 horas a gente já vai tá ao vivo aí pra vocês pra gente trocar aquela ideia e conferir o que que a PlayStation tem a nos dizer então, se gostou, deixa o like aí pra gente, ajuda demais o nosso canal se você não é inscrito, cara, desce rapidinho e se inscreve no canal e assim ajuda demais o nosso canal a ter um engajamento muito bom aqui no YouTube, tá bom? espero que vocês tenham gostado, por hoje é só então, espero vocês amanhã na live, galera então, tchau, tchau! Música